Se eu vou chegando, eu vou A voz e o violão E o coração cantando, eu vou A voz e o violão E o coração cantando, eu vou Vinte, vinte, nossos e velhos Vinte, todos a apreciar Vinte, vinte, moços e velhos Vinte, todos a apreciar Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Como isso é bom, como isso é belo Como isso é bom, é bom demais Olhar e atirar, como isso é bom, é bom demais O goleiro e a tira Como isso é bom, é bom demais Vinha cá, João Vinha cá, Letícia Vinte, vinte Moços e velhos Vinte, todos Apreciam Vinte, vinte Moços e velhos Vinte, todos Apreciam Como isso é bom Como isso é belo Como isso é bom É bom demais Como isso é bom Como isso é belo Como isso é bom É bom demais Oi, oi, ai, a tira Isso é bom, é bom demais Oi, oi, ai, a tira Isso é bom, é bom demais Bom dia, pessoal Bom dia Boa tarde, vou comendo, 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 como o hotel já começou, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar, já começou falando, é que ontem a gente fez 38 anos, e se a associação fez 38 anos ontem, é porque dia 17 de maio de 1981, um grupo de moradores aqui do bairro se reuniu e decidiu fundar a associação que é aqui a morar, e esse grupo, essa associação, essa trajetória que a gente tem, é uma trajetória que nem todas as pessoas estão aqui, porque é uma trajetória de anos que as pessoas vão passando, vão deixando o seu legado e vão acreditando, e é um sonho tão potente e tão forte, que isso vai reverberando na gente, e a gente sauda, não é João, eu aprendi muito, a saudar sempre os nossos mais velhos, as nossas mais velhas que estão aqui, tem pessoas aqui da diretoria, da associação, pessoas que são aqui do bairro e amigos, então saudar primeiro todos aqueles e aquelas que há 38 anos acreditam que através da organização popular, através da educação, da cultura, da transformação social e da nossa comunidade, que é capaz sim de a gente conseguir dar uma resposta para esse governo também, que a gente se posiciona, porque a gente é uma associação que se posiciona, desse governo que está nos atacando, dos nossos direitos, que eu acho que são duas coisas fundamentais que a gente quer trazer hoje, celebrando esses 38 anos da associação, que é a nossa história e a história que vem pela frente, e que a gente nunca deixe de acreditar, porque quem semeia a rebeldia vai colher liberdades, e a gente vem colhendo liberdades, a cada dia, e junto, e coletivo. Então está reunido aqui, com essa pediola maravilhosa, a galera toda da cozinha, todo mundo que está aqui, que faz parte, que acredita, uma salva de palmas. E é isso, passar para o João também? Depois, falar o quê, eu acho que é isso, agradecer, também queria convidar, quem fez parte dessa história, quem fez parte dessa história, para vir aqui no palco também receber, essa salva de palmas, eu acho que quem fez parte um pouquinho do espaço, do que da história desse espaço, merece essa saudação, essa salva de palmas. Todo mundo, por favor, a diretoria, a galera da cozinha, quem ajudou aqui a trabalhar hoje, convida um pouquinho aqui. Pessoal, um pouco mais. Marília trabalhou lá atrás, lá, o número é bom. Cara, eu vim aqui, o que é? Mas é isso, eu acho que o sanei do pai então, né? Lá na cozinha. Lá na cozinha, a cozinha na verdade. Eu vou continuar todo mundo aqui,να chá. Então a gente vai dando continuidade Tanto um show da Bel Bandeira Bel, a gente está extremamente feliz Em ter você aqui A Bel a gente conheceu através de um curso de formação Que vai gastaria com a Carla Bancá A gente fez uma formação em sete meses E é um prazer enorme A gente está compartilhando hoje Essa data Obrigada